Oi gente, tudo bem? Então o vídeo de hoje é o Desarrume-se Comigo e quem sugeriu esse tema foi a Jéssica Freitas do canal e do blog Coisas de Jéssica, tá bom? Eu vou deixar o link dela aqui embaixo para vocês irem lá conhecer, tá certo? Então vamos lá! Eu vou primeiro mostrar os produtos que eu uso para vocês e depois eu vou fazer todo o processo, tá bom? Então eu começo usando um demaquilante e o algodão, eu estou usando no momento esse daqui, mas eu confesso que eu nem gostei muito dessa marca, tá? Depois eu lavo o meu rosto, eu uso o shampoo Johnson para lavar meu rosto porque meu oftalmologista que passou, eu tenho que lavar meu olho sempre com esse shampoo e também já ajuda na remoção da sujeira da pele, tá? Então ele é um bom demaquilante também, mas eu gosto de passar demaquilante antes e lavo sempre meu rosto com o shampoo Johnson. Depois eu venho com o tônico, esse daqui que eu estou usando no momento é o da Cleo Skin da Avon e eu passo em todo o rosto, depois eu uso meu creme para a área dos olhos da Eudora, da linha Neo Etage e depois eu venho com o creme noturno, também da linha da Eudora, que eu vou fazer até resenha para vocês desses dois produtos, tá certo? Então é isso que eu faço em sequência, eu vou mostrar agora para vocês, vamos lá! Tchau! 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 Tchau!